Oi! Gilberto! Dolores! Manuela! Oi! Nossa Senhora! Tchau! Tchau! Entrou! Tchau! 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 Parabéns! Parabéns! Oi Dolores, você vem na frente? Isso, mergulha! Oi Dolores, você foi longe pra caramba! Longe velho! Longe velho! Você também foi longe? Está tudo bem, é? Agora o resto do povo está bem pra caramba! Manu! Tchau! Tchau!